Boa noite, irmãos, amados, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui nos Estados Unidos da América são uma hora e dez minutos da manhã. Eu estou aqui porque eu fiquei meditando na palavra de Deus mais um pouco e resolvi fazer um vídeo para vocês de algo que apareceu aqui na América hoje, às duas horas da tarde, de duas às sete da noite. Mas antes que eu fale essa notícia para os irmãos, vamos orar ao Senhor, que são uma e pouca da manhã, para que Deus envia seus anjos e visite cada um dos irmãos. Senhor Jesus, nesta hora, neste dia, ó Pai, obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, nesta madrugada, Pai, ó Jesus, perdoa nossos pecados e nossas faltas, Jesus. Vá de encontro, Senhor, a cada irmão nesta hora, Senhor. Se estiverem dormindo, Senhor, ó Deus, envia teus anjos de fogo, Senhor, para o encontro de cada um dos teus filhos, Pai. Ó Deus, dano da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, da tua compaixão. Jesus, daqueles que tiveram desempregados, Senhor, eu te peço, Senhor. Abra as portas do trabalho para eles, Senhor. Tende-me, Senhor, e corre, Jesus. Socorre-nos, ó Deus, pelo amor do teu nome. Faça isso, Senhor, pelo amor do teu nome, Pai. Ó Jesus, e aquele Senhor, Jesus, que tiveram aprovado, Senhor Jesus. Ó Deus, diante de ti, meu Pai. Ó Deus, que eles sejam também abençoados, meu Pai. Ó Jesus, fica conosco nesta madrugada. Deus, eu te peço, Senhor, aqueles que estivessem em trabalho, Senhor, como muitos têm pedido oração, Jesus, abra as portas para eles, Senhor. Aqueles que não estiverem, Jesus, ó Pai Santo, que não estiverem com saúde, que estiverem doentes, visitei e dali saúde, Senhor, para a guarda do teu nome, Jesus. Abra as janelas do céu, Senhor. Dá a tua graça para cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, quero pedir aos irmãos, deixe o seu like, irmão, deixe o seu gostei, deixe o seu joinha. Isso é bom, irmãos, vai nos ajudar a prosseguir no canal, ok? Por favor. Irmãos, hoje é 7 de março de junho de 2018. Hoje, irmãos, a NASA saiu com mais um, algo que eles falaram, que descobriram. Os homens, irmãos, estão cada dia procurando coisas nos espaços, ok? Eles deveriam procurar, sabe o quê? A palavra de Deus. Mas não, os homens estão procurando coisas no espaço, estão procurando ver se encontram coisas lá dentro do espaço para poder trazê-las ao mundo, ok, amados? E hoje, a NASA disse que tinha um mistério para avisar. Era às duas da tarde de hoje aqui. Inclusive, eles avisaram, ficaram de duas às sete ao vivo e anunciaram. Anunciaram o quê? Vamos ver o que eles anunciaram. Aí está o vídeo, ok, irmãos? A máquina que eles usam para escavar lá em Martes. E diz que eles encontraram, irmãos, evidência de vida lá em Martes, ok? É, 2018. A Marlas anunciou hoje, dia 7 de junho, um grande pronunciamento. Muitas vezes, irmãos, eles falam em grandes conferências e falam suas descobertas. Às vezes, eles dizem, achamos água em Marte, achamos o sistema planetário. E hoje, às duas da tarde, ao vivo, eles fizeram um anúncio na qual toda a América estava de olho para ver o que era que eles iam pronunciar, né, irmãos? Deixa eu voltar aqui. Ah, não, continua. Essa ainda é a continuação, ok? Esses documentos, irmãos, foram soltos, com evidências. Eles encontraram massas lá em Martes, ok? Eles fizeram ao vivo, eles fizeram um anúncio na... Para toda a América, ok? Aí está, irmãos, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui que eles fizeram aqui. Peraí, só um minutinho, irmãos. Aqui é uma hora da manhã. Estou aqui acordada fazendo vídeo para vocês. Cadê? O que é isso? Eles disseram, é Passadena, Califórnia, a Pet of Marte, no solo do Marte. Eles descobriram umas massas orgânicas e eles acham que tem vida em Marte, ok? Aí está as medidas do que eles fizeram, ok? Então, hoje eles anunciaram, hoje, essa notícia de alerta danada. Tinha aproximadamente duas mil pessoas ligadas para ver o pronunciamento... O pronunciamento da massa, essa massa orgânica, ok? É Martes e Minutes, em Minutos, ok? Em Minutos. Ah, por que que você não está andando? Mãe. Ok, anda. Eles acharam moléculas, irmãos, irmãos, lá no solo de Marte. Olha aí, olha aí, ó. Eles estão procurando massas orgânicas. Ok, então, mais de duas mil pessoas ficaram ligadas no pronunciamento dos cientistas que descobriram algo orgânico em Marte. E essa curiosidade foi tirada à mostra de três bilhões e meio de anos de lamas, de pedras do planeta vermelho, que é o planeta Marte. Os cientistas estão procurando, irmãos, vidas ali. Eles se recusaram em revelar mais detalhes sobre o que eles descobriram. Em curiosidade, eles estão coletando pedaços para testes para ver se ali era a morada de extraterrestres. Mas, em seu pronunciamento, eles só informaram sobre como conferência já marcada, mas não deram detalhes sobre isto. Eles tiraram uma foto do espaço. A expedição 42 Flight Engineer Terry with a Virtus. Tiram uma foto do Golf México, Estados Unidos da América, Golf Coast, ao pôr do sol. Também, morte a Ramos é radiações vindas do espaço. Ok? Radiações vindas do espaço. Terceiro. Os cientistas Paul Maurofi, o chefe do Sistema Solar da NASA, eles coletaram amostras para fazer testes. A exploração danada, Goldarge, o Space Flight Center, são os responsáveis por essas amostras coletadas. E pesquisadas geográficas e geofysics. And the auto-atmosphary chemistry will attend. Eles encontraram massas orgânicas moleculares. Eles falam que foi uma guarda grande de descoberta. Eles deram e acham que é um sinal de vida ali que existiu no passado. Então, irmãos, nós estamos vivendo tempos finais mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque o que esses homens vão caçar com isso, irmãos? Ok? O que eles estão querendo caçar massa orgânica lá em Marte, sei lá onde, que não vão procurar Jesus, misericórdia. Só o sangue de Jesus, irmãos. Só o sangue de Jesus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? Aí está, irmãos, mais uma experiência vivida do povo que vai para Marte. Cientistas que vão a procura dessas coisas. Ok? Mas eu, contudo, estou deixando as notícias para que os irmãos saibam, ok? Mas tem um hino que diz assim. O mundo aumenta sua geração O homem quer saber mais do que Deus A medicina opera o coração Já quer fazer falar quem já morreu Com a maquiagem o homem fica novo Um cientista do Brasil já fez chover De avião lá das nuvens fez descer Água para se beber Quem não viu vai ver Ainda é tempo pra você se arrepender Antes do homem fazer Um caminho para a lua Pois a ciência cada vez aumenta mais Lá na lua ninguém vai salvar uma tua Senhor meu Deus, salve o meu Brasil Tem compaixão dos filhos contra os pais Talvez não chegue muito a dois mil A sua igreja para a glória vai A terra toda pode estremecer E as estrelas podem até cair no céu De avião lá das nuvens fez descer Água para se beber Quem não viu vai ver Ainda é tempo pra você se arrepender Antes dos homens fazer Um caminho para a lua Pois a ciência cada vez aumenta mais Lá na lua ninguém vai salvar a alma tua Lá na lua ninguém vai salvar a alma tua Amém, Jesus e amém, Senhor Jesus Lá na lua ninguém vai salvar a alma tua Só no céu, né, irmão? Só Jesus Glória a Deus Fiquem na paz Um beijo grande Um abraço Até a próxima, se Deus quiser Em nome de Jesus Amém e amém, Senhor Jesus Amém